Observe essa cena Agora imagina que o paciente que está sendo transportado na ambulância morra durante o deslocamento Quem seria responsável por fazer a declaração de óbito? Assunto diferente, né? Foram detalhes como este discutidos durante a ambientação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde entre acadêmicos de medicina e enfermagem e que estão aptos a fazer estágio nas unidades básicas de saúde de Porto Velho São acadêmicos de medicina e enfermagem de algumas instituições de Porto Velho que estão sendo preparados em relação a como funciona a Secretaria Municipal de Saúde desde o plano municipal de saúde, os indicadores do município que tem que ser alcançados a questões da vigilância em saúde e o que está em vigência a questão do sarampo, da febre amarela, imprimata não humanos e assim eles são orientados para ao entrar em campo de estágio seja nas UPAs ou na estratégia saúde da família já conheçam o funcionamento dos programas Centenas de acadêmicos de várias faculdades participaram da ambientação Entre os temas abordados, teve espaço para o sarampo doença que voltou a fazer vítimas na região norte e que os sintomas foram novamente relembrados Ele está em evidência por conta do caso confirmado no estado o que denota um surto, uma vez que o sarampo é uma doença eliminada e um caso configura surto e aí a gente traz essa questão de definição de caso suspeito a notificação que a Secretaria Municipal tem que ser comunicada imediatamente uma atualização mesmo para eles conhecerem e já entrarem no mercado de trabalho sabendo como é que funciona a vigilância do sarampo Tainara Bento cursa o último ano de enfermagem e acredita que a ambientação é uma forma de dar transparência para a comunidade sobre os estudos na área de saúde aliados à prática que já está às portas A enfermeiranda, nome que se dá aos estudantes que estão quase formados iniciará daqui a poucos dias o estágio nas unidades da capital Esse evento é de suma importância tanto para a categoria da enfermagem quanto para os nossos colegas de área, pessoal de medicina justamente para estarmos atualizando os temas e assim trazendo para a população uma melhor forma de prevenção e vigilância em saúde na atenção básica A ambientação durou cerca de oito horas e ainda assim os acadêmicos lotaram o auditório do Ministério Público de Rondônia Atentos às explanações